A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL Todos que o ouviam ficavam encantados com a sua tão grande cultura. A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL Eles voltaram para lá procurar e o encontraram no tempo a ensinar. Todos que o ouviam ficavam encantados com a sua tão grande cultura. Todos que o ouviam ficavam encantados com a sua tão grande cultura. Felizes os que habitam vossa casa, para sempre haverão de vos louvar. Felizes os que impostem sua força e se decidem a partir quais peregrinos. A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL Todos que o ouviam ficavam encantados com a sua tão grande cultura. A CIDADE NO BRASIL Todos que o ouviam ficavam encantados com a sua tão grande cultura. A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL CIDADE NO BRASIL GerráLEIO Negro L依ine Jerusalém Cristo ficou Ensos estavam seus pais Eles voltaram vítima para lá procurar e o encontraram no tempo a ensinar. Todos que o ouviam ficavam encantados Com a sua tão grande cultura Todos que o ouviam ficavam encantados Com a sua tão grande cultura A sua tão grande cultura